Então, os alvos que eu estou olhando para o Bitcoin aqui agora, pessoal, é isso aqui, nessa extensão Fibonacci. A gente tem aqui, se a gente romper, perder essa região dos 42 mil dólares aqui, eu acredito que a gente vai buscar não só essa extensão de 100%, buscar aqui essa região mais ou menos aqui do 1.272, na região dos 36 mil dólares aqui, 874. A gente tem aqui 1.41 aqui na extensão, que daria aqui nos 34.324. E aqui no 1.618, que essas aqui são as regiões também, que eu acredito que o Bitcoin pode buscar aqui ainda, que é o número de ouro aqui. Ele poderia buscar isso aqui, fazendo aqui realmente um cenário bem pesado aqui, cenário de distribuição aqui, buscando bem lá abaixo, para depois aqui a gente poder voltar a subir com o preço. O Bitcoin caiu para casa dos 30 mil dólares, simplesmente foi buscar todos, todos, mas absolutamente todos os alvos bearish que eu mostrei para vocês no último vídeo do canal. E também teve uma confluência com pelo menos 3 indicadores que eu venho mostrando para vocês aqui agora. A gente vai olhar juntos por que o Bitcoin caiu para casa dos 30 mil dólares. E pessoal, a pergunta que fica aqui agora, eu não sei quanto vocês, mas nesse momento eu estou 100% comprado em Bitcoin. All in. O Bitcoin foi lá e buscou todas as minhas ordens de compra. A minha última ordem de compra foi na casa dos 30 mil e 300 dólares, que eu nem acreditei que no Bitcoin eu fui buscar. Eu botei na minha análise que seria possível ele buscar esse alvo, mas realmente seria difícil. Eu falei para vocês no último vídeo sobre isso. E ele foi lá buscar essa minha ordem que tinha a maior parte de dólares lá nessa região. Então agora, nesse momento, o Bitcoin está aí na casa dos 40 mil dólares. Foi uma boa compra. Mas eu vou mostrar para vocês aqui agora quais são os níveis importantes, se a gente ficar atento para avaliar, se a gente vai buscar uma nova máxima histórica, ou seja, romper a região dos 65 mil dólares, ou será que a gente vai entrar aqui agora num possível bear market. A gente vai falar também sobre o mercado em geral, pessoal. O que está acontecendo, tem muito FUD, muita manipulação. Eu vou falar para vocês tudo o que eu estou olhando aqui agora, nesse momento, no mercado de criptomoedas. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá então, pessoal, para dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui. O Bitcoin, após essa queda de praticamente desse topo até esse fundo, de quase aqui 54%, pessoal. Realmente uma queda que entrou para a história do Bitcoin, como uma das maiores quedas aí, ainda mais no bull market. Eu estava esperando aqui quedas de até 40%. Muita gente estava rindo de mim, riu de mim quando eu falei 40%, porque tem dinheiro institucional, etc. Pessoal, isso aqui é o Bitcoin. A gente pode esperar qualquer coisa. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui agora, que a gente pode esperar no curto, médio, longo prazo, e ver por que o Bitcoin caiu nessa região aqui também. Vou mostrar para vocês aqui, na minha opinião, mostrei para vocês todos os alvos bearish no último vídeo. E, pessoal, antes de mais nada, antes de começar, eu queria dizer para vocês aqui, muito obrigado pelo último vídeo. Mais de 1.900 likes. Faltou aqui 18 likes para fechar 2 mil, para bater um recorde. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. Deixa o like aí no vídeo. Realmente ajuda muito a fazer cada vez mais conteúdos. E também muito obrigado a todo mundo aí que pôde fazer uma doação para a Joseli. Com certeza vocês ajudaram a mudar para melhor a vida de uma família que está passando nessa idade. A Joseli está muito feliz mesmo. Amanhã provavelmente vai ter um vídeo aqui do Nicolas falando um agradecimento da Joseli também, mostrando para vocês como vocês mudaram a vida dela aqui para melhor. E, pessoal, não se esqueça também de participar aqui do grupo do Telegram. A gente tem aqui praticamente mais de 8.200 pessoas. Então, batemos aqui um novo recorde de membros aqui do grupo. Então, muito bacana. Todo mundo que está em criptomoedas, Bitcoin, participe desse grupo aqui que está muito bacana. E também, se você tem experiência com alavancagem, também é trader, aqui tem todas as páginas de bônus aqui. Está aqui, corretoras que eu uso. Então, a Bybit com mais de 1.000 dólares de bônus. Cenex com 2.000 dólares. Amanhã vai entrar, com certeza, mais uma corretora aqui que quer, inclusive, patrocinar aqui o canal. Vou mostrar para vocês uma corretora bem bacana. Então, tem muitas aqui, todos os corretores que eu uso, todas as ferramentas também aqui e cursos e etc, pessoal. Entra nessa página aqui, está bem completa. Vocês vão estar ganhando descontos, bônus e também de quebra aqui, apoiando o canal para cada vez eu fazer mais conteúdos. Então, vamos olhar aqui o Bitcoin, pessoal, que está nessa região aqui agora dos 40.000 dólares. O que eu estou olhando aqui agora, pessoal, acompanhando essa linha aqui. Vamos mudar para o gráfico de 4 horas. Essa linha de tendência aqui agora, que eu quero ver o Bitcoin dando sinal nela. Essa linha, a gente romper essa região aqui mais ou menos dos 42.000 dólares. 41.600 aqui, tá? Então, romper aqui. Eu olharia esse fundo aqui nessa região dos 42.000, tá? A gente rompendo isso aqui. A gente pode começar até a fazer aqui um... Começar a fazer aqui quase um ombro, cabeça e ombro aqui nessa região, tá, pessoal? Seria uma cabeça muito grande aqui, tá? A gente poderia fazer algo desse tipo aqui agora, tá? Então, aqui, buscar essa região aqui, fazer isso aqui. A gente vai começar a fazer uma reversão de tendência. Isso aqui que eu espero para a gente poder aqui, então, voltar a subir com o preço, tá? Dar um sinal nessa linha, tá? Então, vamos acompanhar aqui agora, tá? Nesse momento, isso é importante o Bitcoin romper. Dar um sinal nessa linha aqui. O primeiro sinal positivo, tá? Então, vou atualizar vocês também, à medida que isso acontecer, lá no grupo Telegram também. Então, pessoal, por que o Bitcoin caiu para essa região aqui dos 30.000 dólares, né? Vai ter caído mais um pouco aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse candle, nesse último candle aqui, ó. Então, a mínima aqui foi na região desse candle aqui, nos 30.066 dólares, tá? Então, realmente, caiu muito forte aqui no gráfico da Bitstamp. Então, pessoal, motivos aqui que caiu para essa região, tá? Vamos puxar o gráfico aqui. Primeiro gráfico de 4 horas para mostrar para vocês. Eu mostrei para vocês no último vídeo, tá? Essa extensão aqui, né? Fibonacci, pessoal, tá? Que eu acompanho muito aqui para todos os meus alvos aqui de compra, venda. Eu uso extensão, tá? É muito importante, é aqui uma das ferramentas que eu mais uso. Então, desse topo do Bitcoin aqui na região de 65.000 dólares, praticamente, tá? Desse topo aqui que ele fez, até esse fundo, nessa retração que ele fez aqui, ó. A gente pode ver que o Bitcoin foi buscar a extensão exatamente aqui no número de ouro, tá, pessoal? Nessa região aqui de 1.618, que eu falei no último vídeo que eu não estava nem acreditando que o Bitcoin poderia buscar essa região. E eu botei ordens de compra aqui, todas essas regiões aqui, pessoal, dessas regiões aqui também, tá? E aqui, coincidentemente, coincidentemente, nessa região aqui, se a gente puxar aqui o CPR mensal, pessoal, ele foi buscar aqui exatamente essa linha, né? Essa linha do S1 do CPR mensal, tá? Então, aqui teve uma confluência com essa extensão, com esse nível do CPR mensal, que o Bitcoin poderia buscar, tá? Seria um alvo interessante. A gente tem aqui os alvos no S1, S2, S3, assim como R1, R2, R3 lá pra cima, tá? Então, agora aqui, nesse momento aqui, a gente já voltou aqui a recuperar a região do S2, tá? Então, isso aqui é um bom sinal aqui pro preço do Bitcoin, né, pessoal? E outro motivo aqui também, ó, essa região dos R$70.000, vocês não vão acreditar, mas essa retração aqui, Fibonacci, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ó, essa retração aqui, desde que o Bitcoin começou a subir aqui com o preço, tá? Então, dessa região aqui, lá de trás, ó, pessoal, até puxar o gráfico diário, fica mais fácil pra gente poder ver, ó. Então, dessa região que o Bitcoin começou a subir aqui, ó, mais ou menos, nessa região mais ou menos aqui, ó, essa aqui, então o Bitcoin começou a subir daqui, se a gente puxar uma retração Fibonacci aqui, desse ponto aqui, ó, até esse topo, pessoal, a gente pode ver que essa região aqui de R$618 foi exatamente onde o Bitcoin foi buscar, tá? Então, por isso que eu falo sempre nos meus vídeos, essa região aqui do R$618, pessoal, é uma região que vocês têm que ficar sempre atentos, tá? Então, puxo várias vezes aqui, né, retrações de vários pontos diferentes. Eu também puxei a retração, essa retração aqui também, ó, essa retração que eu estava acompanhando também, desse último fundo que o Bitcoin fez antes de romper a região aqui de R$20.000, tá? Então, é uma retração que eu também estava acompanhando. Então, tinha níveis interessantes que eu estava olhando aqui também, tá? Ele foi buscar aqui, ó, essa região de R$618 aqui, ele tem um suporte, né, também aqui agora. Então, pessoal, a região, essa retração de Fibonacci aqui, o R$618, com certeza, são níveis aqui que as criptomoedas, né, elas geralmente buscam, tá? Então, pessoal, o que eu estou de olho aqui agora também, tá? Um outro ponto importante, né, nesse momento aqui agora, acompanhar para a gente, se a gente vai conseguir agora, né, conseguir aqui voltar a subir nesse boom market, é fazer essa retração aqui desse topo até o fundo, tá? Então, daqui até esse fundo, ó, a gente poder aqui voltar a subir nesse momento, tá? Romper essa região de R$51 mil, tá? Esse é o nível que a gente vai acompanhar aqui agora e dar um sinal nessa linha aqui também, ó, pessoal. Primeiro ponto, né, vamos modelizar essa linha aqui de tendência, ó, essa linhazinha aqui, tá? A gente dá um sinal aqui nessa linha, tá? Precisaria do primeiro ponto que a gente tem que acompanhar. A gente dá um sinal nessas linhas de tendência aqui de baixa, nessa região aqui do R$618. Então, eu vou acompanhar aqui agora isso aqui, tá? O Bitcoin voltar a subir nessa região de R$51 mil dólares, aqui R$51 mil e seiscentos. Aqui, possivelmente, pessoal, eu vou aqui liquidar um pouco os bitcoins que eu comprei por R$30 mil, tá? Porque não é bom ficar 100% disposto a Bitcoin também, tá? É bom ter um balanço, eu gosto de estar disposto também com cash, né? Pra poder comprar mais barato. Então, nessa região aqui, provavelmente dos R$51 mil e seiscentos aqui que o Bitcoin buscar, eu vou aqui liquidar um pouco da minha posição de Bitcoin, tá? Pra poder ter aqui, recuperar os meus dólares, tá? Então, faço compra do Bitcoin nessas quedas aí, né? Quanto mais cair, mais eu compro, né? Essa aqui é a minha estratégia sempre, né? E agora, eu vou aqui liquidar a parte desse capital, né? De Bitcoin pra poder ter mais cash aqui, mais dólares pra poder comprar, tá, pessoal? Então, o que eu tô olhando aqui agora é o seguinte, tá? Essa linha de tendência aqui, junto com essa... Se eu puxar o gráfico de quatro horas, tá, pessoal? Essa aqui é a linha que eu tô olhando também, tá? Nessa linha de tendência aqui agora. A gente dá um sinalzinho aqui que o Bitcoin tá indo um pouquinho longe de dar, tá? Essa linha de tendência aqui agora. O Bitcoin seria importante ele conseguir aqui romper essa região, né? E aqui, ó, pessoal, outra questão que eu tô olhando aqui agora. Se a gente puxar esse gráfico aqui, ó, o gráfico da distribuição, né, do cenário de Wicoff, a gente tá tendo aqui uma certa dificuldade, né, de poder aqui ficar acima dessa média aqui imóvel de 200 dias, tá? Nesse momento aqui a gente rompeu, mas eu vi que o Bitcoin tava com bastante dificuldade de romper, né? Nesse momento que a gente deu uma rompida nessa região, tá aqui nos 40 mil e 400 dólares, né? E vamos ver aqui agora se a gente consegue buscar aqui agora, de novo, romper esse topo na região dos 42 mil, tá? Seria o primeiro nível importante do Bitcoin a gente romper essa região dos 42 mil aqui pra voltar a subir com o preço, tá? Então, assim, a minha dica pra vocês, pessoal, quem não comprou aí, né, que não conseguiu comprar Bitcoin nessa região aqui, né, porque não tirou lucro, então aprendam com essa lição aí, tá? Sempre em tira lucros, né? Quando o Bitcoin vai subir, as altcoins vão subir, tá? Sempre em tira lucros, porque esse tipo de correção aqui violenta em criptomoedas vai acontecer de novo, tá? Então, o Bitcoin, se ele romper essa região dos 65 mil dólares aqui, começar a subir, buscar a região dos 80 mil dólares, vocês podem ter certeza que o Bitcoin, ele vai ter outra correção aí de 30%, 40%, isso vai acontecer. Então, à medida que vocês vão tendo lucros com as criptomoedas, né, Bitcoin, Ethereum, altcoins, vão tirando um pouquinho, vendendo um pouquinho, tá? Pra vocês poderem ter, não vender tudo, tá? Nunca é uma boa ideia vender todos os seus Bitcoins, tá? Nunca faça isso, mas vender um pouquinho pra vocês poderem comprar depois, né, o satoshi de vocês mais barato, tá? Essa é a minha recomendação sempre, tá bom? Então, pessoal, em relação ao Bitcoin que eu tenho pra vocês é isso aqui, tá? Vamos olhar aqui, então, agora o Ethereum, né, porque nesse momento aqui, pessoal, a gente tem a dominância do Bitcoin, teve um pullback que eu falei pra vocês, tá? Falei pra vocês aqui nos últimos vídeos também que eu tava esperando o pullback da dominância do Bitcoin, olha só isso aqui, ó. As altcoins sofreram bastante nessa queda aqui agora, né, o preço caiu aqui, a dominância caiu, e teve essa subida aqui da dominância muito forte, e com esses altcoins aqui realmente sofreram muito, tá? Então, o Bitcoin caiu, as altcoins caíram muito mais, e caíram muito mais também com o Bitcoin subindo de preço, porque todo o dinheiro saiu do Ethereum, das altcoins, e voltou pro Bitcoin, tá? Porque no final, pessoal, o objetivo de todo mundo é comprar mais Bitcoin, foi o que eu fiz, tá? Eu comprei, botei aqui o lucro das altcoins Ethereum em Bitcoin, tá? Então, pessoal, vamos olhar aqui agora o Ethereum, né, que o Ethereum também perdeu força em relação ao Bitcoin também, tá? Vamos olhar aqui o em dólar, né? A gente caiu aqui muito forte com o Ethereum também, tá? Bastante forte aqui, a gente teve nessa extensão Fibonacci, vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Ela não buscou até níveis, buscou níveis aqui, inclusive muito mais abaixo que o Bitcoin nessa extensão, tá? Vou puxar aqui, então, desse topo aqui, tá? Até esse fundo, nessa retração. A gente foi buscar aqui, ó, mais de 200% de extensão aqui, tá? A gente teve suporte em região de 200%, né? Então, realmente aqui teve uma queda bastante brusca aqui do Ethereum. A gente rompeu a região dos 3 mil dólares, né? Seria um alvo aqui pra mim, eu tinha colocado pro Ethereum também. E, pessoal, agora, nesse momento aqui agora, a gente tem que conseguir aqui voltar a romper a região dos 3 mil dólares, tá? Essa região que eu vou cuidar aqui agora, né? Então, romper essa linha aqui de tendência de baixa, né? Romper essa... Dar um sinal dessa linha aqui aqui, dessa linha aqui e também romper a região aqui dos 3 mil, tá? Que com certeza vai ser uma resistência boa pro Ethereum aqui, né? Então, é importante a gente ficar atento. A gente não buscou aqui no RSI, pessoal. A gente não buscou a região de 30% de sobrevendido no Ethereum, tá? Então, o Ethereum teria um pouco... Teve mais espaço pra poder cair que o Bitcoin aqui, na minha opinião. O Bitcoin buscou aqui no RSI, vamos dar uma olhada no RSI também aqui no diário, ó. A gente buscou a região até abaixo de 20% aqui, se não me engano. Desculpa, abaixo de 30%, tá? No RSI aqui. Então, foi buscar a região aqui dos 24%, mais ou menos, da RSI, tá? Então, caiu muito forte. Fazia tempo que o Bitcoin não buscava essa região dos 24 aqui, né? E o Ethereum aqui não foi buscar muito abaixo a região de sobrevendido, tá? No diário. Então, pra mim, pro Ethereum aqui agora acompanhar, pessoal. Eu comprei um pouquinho mais de Ethereum também, não muito, tá? Comprei muito mais aqui Bitcoin, né? Que é realmente o que eu quero acumular mais. Então, eu aumentei meu número de Satoshis, né? Então, eu fico feliz com essas quedas aqui, porque eu tô aumentando meu número de Satoshis. Não importa pra mim o valor em dólar, se eu perdi tantos mil dólares. Importante pra mim, pessoal, no final, quanto mais Satoshis eu acumulei, tá? Porque eu sei que o Bitcoin, a gente vai buscar aqui níveis estratosféricos, tá? Essa aqui é a minha forma de ver esse mercado, tá? Então, eu acredito que o Bitcoin vai buscar aí, em 2025, lá pra casa dos 1 milhão de dólares, tá? Essa aqui é a minha perspectiva pro Bitcoin, tá bom? E nesse boom market, pelo menos aí, a casa dos 110 mil dólares é o que eu tô vendo pro preço do Bitcoin, tá, pessoal? Vou falar um pouquinho mais aqui pra vocês sobre um pouco dessa manipulação que tá acontecendo no mercado aí também, pessoal. A gente tá vendo muita notícia ruim aí da China, Índia, a banhinha do Bitcoin, etc. Mas, pessoal, as notícias que estão saindo aí são muitas notícias que são já até antigas, tá? Que estão requentando. Porque a mídia funciona assim, tá, pessoal? Fiquem atentos aí. A mídia, ela trabalha pra quem paga mais, tá? É assim que funciona. Então, com certeza, tem muitas pessoas interessadas numa queda brusca do Bitcoin, que venderam lá em cima, tá? E querem poder comprar Bitcoin muito mais barato, tá? Isso conta aí, entra na conta o Elon Musk, entra na conta as instituições, né? Os market makers aí que querem comprar, liquidar o máximo de pessoas, tá? Pra comprar Bitcoin também mais barato, tá bom? Então, pessoal, não deem bola pra mídia, tá? Acho que é interessante vocês ficarem atentos aí, saber como funciona esse mercado também. Tem muita manipulação, né? É sempre que funciona assim, tá? Jogar o preço pra baixo pra eles comprarem mais barato e você vender o seu Bitcoin barato pra eles, tá? Então, a minha recomendação, quando tem essas quedas aqui, não se desespere, não saia vendendo seus Bitcoins, tá? E compre Bitcoin barato, tá? Analise esses alvos, né? Que eu mostro pra vocês aqui agora. Sempre mostro esses alvos num possível cenário bearish. E compre Bitcoin barato, tá? E sempre que o preço for subindo, retire lucros. Pra você ter cash, né? Ter dinheiro pra poder comprar cada vez Bitcoin aí mais barato, tá, pessoal? Então, o vídeo de hoje praticamente foi esse. Um vídeo rápido aqui de update pra vocês, tá? Eu tô all in agora, nesse momento aqui em Bitcoin. Então, eu vou atualizar vocês aqui agora. Pra mim, Bitcoin tem que conseguir romper a região dos 51 mil dólares que eu falei pra vocês aqui agora, né? Pra gente poder ver o Bitcoin voltando a subir forte. Aqui, romper essa região do 6 a 1, 8 aqui de retração, tá? Pra gente não formar aqui o Dead Cat Bounce, isso que eu falo pra vocês direto nos vídeos aqui. Então, não fazer isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui é o meu medo, né? De buscar essa região aqui agora e depois cair mais ainda, tá? Então, vou mostrar o vídeo pra vocês que eu não tô nem mostrando aqui, né? Então, o Bitcoin não fazer esse movimento aqui, ó. Desse topo até o fundo, na região de 6 a 1, 8 e aqui acabar caindo mais ainda, tá? Isso aqui é o meu medo pro preço Bitcoin. Então, eu vou liquidar aqui, possivelmente, uma posição aqui na região dos 51 mil e 600, tá? Pra poder aqui ficar tranquilo, ter aqui, né, dólares na minha conta ali, nas minhas corretoras. Pra depois avaliar se o Bitcoin continuar subindo, eu recompro, enfim, tá? Vou definindo que eu vou fazendo a medida, vou reagindo aqui com os gráficos. Tá bom, pessoal? Então, esse é o update pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um vídeo super rápido de update. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal, ative todas as notificações e eu vejo vocês aí muito em breve, tá bom? Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa